Para essa cena de filme, imagens de câmeras de segurança cedidas com exclusividade para o Brasil Urgente mostram o exato momento do acidente. Em alta velocidade, o carro roubado desce à rua e, descontrolado, capota por pelo menos três vezes. Agora veja por outro ângulo, que após o capotamento, o bandido que dirigia o veículo foge pela janela. Antes do capotamento, o veículo passa apenas sobre duas rodas entre três veículos e, por pouco, não atinge essa mulher, que passava na calçada bem na hora em que os bandidos fugiam da polícia. Luana Silva, de 30 anos, contou detalhes dos segundos de terror que viveu. Eu vinha com a minha amiga e eu ia comprar um negócio no mercado. Quando ela parou aqui, eu falei, amiga, não deixa aqui em frente, porque o ônibus passa e vai pegar o seu retrovisor. Ela falou, tá bom, amiga. Nessa que eu vim descendo e ela foi fazer o cotorno, do nada apareceu o carro e ele veio capotando, batendo nos outros carros. Aí o meu pensamento é a minha amiga. Eu nem tinha percebido que o carro já tinha batido no ioto que ele poderia pegar em mim. Eu simplesmente fiquei preocupada com ela. Quando ela chegou aqui tremendo com o carro, ela parou em frente. E ela falou, menina. Eu falei, mulher, meu medo era tão grande de ter acontecido alguma coisa com você. E ela e eu com você. Após o acidente, o fugitivo, um homem de 34 anos, foi preso em flagrante. O roubo de carro seguido da perseguição policial foi neste cruzamento do bairro do Jabaquara, zona sul de São Paulo. Minutos depois do capotamento, o Brasil Urgente mostrou ao vivo com o apresentador José Luiz da Atena como ficou o carro usado na fuga. Na região do Jabaquara, perto, próximo à comunidade do Jardim Alba, os policiais foram acionados por um roubo onde três criminosos teriam roubado esse veículo. Após roubarem esse veículo, eles teriam roubado mais um transeúnte, um pedestre, levado o celular dessa pessoa. Inclusive, esse pedestre foi até uma base da polícia militar próxima e informou que tinha sido roubado. Da Atena, um dos bandidos que tentou fugir, mas foi preso, disse para a polícia que ia receber 200 reais para levar o carro roubado até o metrô Conceição, bem aqui perto, onde o acidente aconteceu. Uma segunda chance para viver. É assim que Luana resume o que passou, depois de quase ser atropelada. É livramento ou sorte? É livramento. Porque quem tem Deus não tem sorte, tem livramento, né?